Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem divulgar o canal de vocês através dos seus próprios vídeos, ou divulgar um vídeo especial, ou divulgar um banner do seu canal, tá ok? O YouTube disponibilizou uma ferramenta que você pode fazer isso. Primeira coisa que você tem que fazer, você precisa fazer um vídeo de até, ou melhor, de menos de 3 segundos. Você vai fazer esse vídeo de menos de 3 segundos e vai postar no seu canal, ok? Esse vídeo pode ser do que você quiser, o interessante é que ele seja em 3 segundos, né? Falando sobre o seu canal ou mostrando uma imagem que relacione ao seu canal. Assim, toda vez que uma pessoa for ver um vídeo do seu canal, esse vídeo de menos de 3 segundos vai ser reproduzido antes, como se fosse uma propaganda. Então, vamos aprender como fazer isso. Então, levando em consideração que você já fez esse vídeo de 3 segundos, ele já está no seu canal do YouTube, vamos prosseguir no ensino... Disso que eu estou falando. Vamos lá, então. Então, aqui no comecinho do canal, você vai lá no seu nome, clica em cima dele e vai em Gerenciador de Vídeos. Você irá procurar o vídeo de 3 segundos. No caso aqui, eu sei que é um vídeo que eu coloquei o nome de divulgação. Divulgação. Aqui aparece 4 minutos, porque o próprio YouTube acrescentou mais 2 segundos, tá? Mas o vídeo foi feito realmente em menos de 3 segundos. Beleza. Eu já sei que é esse vídeo aqui. Então, uma vez tendo encontrado o vídeo, o que você vai fazer? Clica nele, como se você fosse assisti-lo. Dá um pause e você vai copiar o endereço desse vídeo. Tá aqui em cima. Pronto. Dá aí um clique, né? Esquerdo e... Melhor direito. E copia. Novamente, você vai clicar no seu nome e em Gerenciador de Vídeos. Então, aqui no cantinho, você vai na opção Configurações do Canal. Vamos ao computador. Enquanto isso, vocês podem aproveitar para se inscreverem no meu canal e assistirem os meus vídeos, pessoal. Vocês todos serão bem-vindos. E o meu PC está muito devagar. Acho que é porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso não é legal. Vamos dar um pause aqui. E depois eu retorno. Ó, ele foi. Só porque eu ia falar que ia dar pausa. Ok. Então, aí você vai vir aqui na opção de Programação em Vídeo. Em Programação de Vídeo, você vai vir nessa última opção aqui. Adicionar uma vinheta da marca. Ou seja, uma vinheta do seu canal. Beleza? Clique em cima. E aqui no caso, na hora que eu cliquei já, o próprio YouTube já encontrou o meu único vídeo de menos de 3 segundos, que é esse vídeo aqui. Então, nem vai precisar mais do endereço. É só clicar em cima do vídeo. Se você tiver mais de um vídeo de menos de 3 segundos, ele vai aparecer aqui também. E depois clicar em Salvar. Aguardar. Aqui. O vídeo já foi selecionado. Agora eu vou especificar. Se eu quero que esse vídeo ele apareça numa data específica, ou não. Se ele apareça sempre. Então, eu venho aqui nessa opção. Coloco a opção para todos os vídeos, que ele seja mencionado em todos os vídeos, não somente numa data específica. E atualizo. E acabou. Só isso. Só beleza. Não vou conseguir mostrar para vocês agora o efeito, como é que ficou. Por quê? Eu tenho mais de 600 vídeos. Então, o YouTube vai colocar essa vinheta em todos os meus mais de 600 vídeos. E isso demora um tempo. Não é ao mesmo tempo. Tanto é que esse banner aí, ó. Esse banner laranja está falando o quê para mim? No momento, as apresentações da marca estão sendo processadas em 29 vídeos. Então, vai indo passo a passo até abranger todos os vídeos do seu canal. Demora um tempinho. Mas, se provavelmente você está vendo esse vídeo, um dia depois de eu ter colocado ele no YouTube, no momento, antes desse vídeo começar, você já assistiu a vinheta de menos de 3 segundos que eu fiz. Então, uma prova de que já funcionou esses passos que eu ensinei para vocês agora. É isso aí, pessoal. Tudo de bom. Abração. Tiago Leonardo. Se inscrevam. Beijão. Tchau. Fui.